Eu tô aqui pra trazer algumas frases que enlouquecem o homem na cama, em mais um vídeo sobre como enlouquece o homem na cama no canal. Primeira frase, sendo bem direto, é não para. Na verdade, pode ser qualquer comando, né? Tipo assim, ó, mais forte, quero mais, quando tá transando com ele. Cara, isso faz o homem entender que o que você tá gostando, então ele vai dar mais ênfase naquilo. Dá a ele uma ordem durante o sexo pra ele continuar fazendo exatamente o que ele tá fazendo, entende? Isso deixa ele autoconfiante e excitado. Cara, o homem fica excitado quando a mulher fala, faz mais, isso mesmo. É excitante porque mostra pro homem quanto você tá gostando. A segunda frase é, você me deixa tão excitado. Essa frase faz ele lembrar da capacidade dele de excitar você. Ele vai pensar o seguinte, que você consegue, né, que ele consegue no caso, deixar você faminta por sexo. E quer o corpo dele o tempo todo. Porém, quando, minha amiga, você alimenta o ego do homem, dizendo que ele tem a capacidade de enlouquecer você na cama, de desejo também, você faz ele se sentir incrível. Especialmente quando você solta essa frase no dia ou fora da cama. No dia da cama ou fora da cama, isso pra mim é ótimo. A ideia é ser uma mulher que se distrai no meio do dia com fantasias sexuais e desejos que ele provoque em você. Então, essas frases fazem o homem enlouquecer na cama. E outra frase especial é quando você fala assim, ó, adoro, o cara fica louco de tesão quando você faz tal coisa comigo. Por quê? Porque o ego do homem é o que mais faz ele se sentir bem e confiante pra dar o melhor sexo pra você. Então, quando você fala pra ele assim, ó, quando você faz isso em mim, tu me deixa louco. Ele vai, naturalmente, fazer isso se sentir muito melhor. Homens adoram ouvir. Ele vai querer ouvir aquilo que mais ele faz bem pra ele. Então, seja diferente na cama. Eu tenho um livro onde eu explico frases que enlouquecem o homem na cama. Frases de xingamentos mesmo. Quais são os xingamentos que o homem gosta de ouvir na cama? Quais são as frases, por exemplo, frase de uma viagem que eu tô transando com ele na viagem. Frase pra um cara que eu conheci no Tinder. Frase pra solteiro. Frase pra quem tá namorando. Frase pra quem tá casado. Que homens casados gostam mais de ouvir na cama. Tudo isso num material com 82 frases. Se você quiser ter acesso a esse material, adquirir ele hoje, que tá com valor promocional, é só clicar no link na descrição do vídeo, olha nos comentários e até acesso a hoje ao manual completo. Fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.